Um pedacinho do céu Passarada em liberdade De todo canto apareceu Um quadro da natureza que Jesus mesmo pintou Não usou um céu nem tinta, não falta nenhuma cor Tudo aqui é colorido por capricho do pintor O sítio Linhas Douradas É obra do Criador Desta vez a mão do homem também teve o seu valor Orientado por Deus com capricho e muito amor Nas mãos do proprietário que atupeu pelo Senhor Fizeram este paraíso O lugar encantador Seu anjo escorreia, cidadão inteligente Tudo bem organizado, trabalho de competente Respeitando a natureza, tudo aqui vive contente A maior felicidade É estar aqui presente Preservando a natureza, conservando a cultura Seu anjo escorreia, cidadão inteligente Seu anjo caprichou neste quadro sem pintura Tem açúcar e tem moeda Piscina, 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 beleza pura Tem tudo que é mais bonito A passarada na cultura Aqui fica o nosso abraço e louvores com clareza Seu anjo escorreia pela grande gentileza Nosso amigo Adriano Suas esposas são princesas Nós vamos levar saudade Disso podem ter certeza Que a sessão escorreia, cidadão inteligente Piscina, mas балuante Seu anjo escorreia, cidadão inteligente Seu anjo escorreia, cidadão inteligente Seu anjo escorreia, cidadão inteligente Obrigado.